Gente, é para a touca não, gente, tô dando banho de brilho aqui, tá bom? Gente, eu tô dando uma faxina aqui, tô pegando o chão, por quê, gente? Eu tenho que tirar o excesso de cera, senão o chão não fica limpo, gente, entendeu? Aí eu vi, parou aí e eu tô voltando por isso. Esse sabão eu faço, vocês vão usando, colocando água, gente, que é muito forte, tá? Olha, pra vocês verem, eu que faço, aí vocês vão usando, colocando água mesmo. Lado, roupa, por aí, tá tudo com ele, gente, entendeu? Estou escrevendo aqui, não estou escrevendo, que eu escrevo o chão, escrevo, gente. Por quê? Porque eu faço cera, às vezes, em corte, só no chão, não passo na escada, gente, não faz isso. Uma vez eu passei na escada, mas foi aquele, não tô mandando. Não, 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 não esquece, não. Tá, gente, olha aqui. Eu escrevo tudo, eu vou usar essa cera, não é propaganda, mas ela é boa, é pra esse chão feio mesmo, que um dia ainda troca ele. Ó, tô usando essa cera aqui, tá, gente? Vou usar essa cera baixinha, porque eu sou muito baixinha, gente, entendeu? Eu sou muito baixinha. Aí, tirar o excesso de cera, gente, não que eu não fico muito dentro e aí, de baixo. Me liga, então, tá vendo? Não vou redar estofar, porque eu não gosto de estofar, vou contar o caso na hora. Não é porque, quando eu digo, eu vou redar hoje, mas eu não vou redar, melhor não. Então, eu vou botar o caso na hora, por quê? Tá? Já varri tudo. Já varri tudo, gente. Agora eu vou puxar aqui. Puxar a água, não é bom, eu jogo a água. Calma, se eu gosto de água, não dá não, gente. Tá bom? Se eu gosto de água, não dá certo. Vocês demoram um ano em pão as coisas. Vocês se ligavam, já falei isso, nem no bairro eu jogo. No bairro eu jogo. A cor do chão, gente. Qual é a cor desse chão? Qual é a cor? Vou trocar depois o pano. Tirar o grosso aqui. Ó. Com muito cuidado que escorrega. Esse terceiro piso que escorrega. Entendeu? Meu sonho é colocar a conselha na mão. Já falei isso aqui. Tá? Um dia, quem sabe? Isso aí eu tenho que contar, né, gente? É verdade mesmo. Tenho vontade mesmo. Gente, olha pra vocês. É como limpou já. Olha o brilho. Olha o brilho. Como já limpou, gente. Vocês esfregam. Esfregam esse sabão, gente. Fazem em casa. Se eu não tiver, será que em qualquer um. Mas esfrega bem. Vai tirar o excesso de cera. Vocês vão ver como vai ficar o chão, gente. Entendeu? É que dá meio que tinha cera pasta, né, gente? Pra poder... Olha pra vocês ver, gente. A cor do pão. Vou trocar o pão, né? Olha a cor. Tá vendo aqui. É, gente. Toalha velha. Se você tiver, vocês usam. Usam toalha velha, gente. Entendeu? Eu uso. Se você for nem que espaço, né? Não dá dó, pão. Sabe? Pão dó. Aí eu pão. Mas eu uso muito a toalha velha. Pra poder... Se o toalha tá rasgando, vocês usam, gente. Vai pra polichão. Toalha que dá pra ver mais nada, vocês colocam a polichão. Entendeu? O que vocês veem, gente? Sequei. Passei aquele. E sequei. Com a mesma que tá seca, ela mesma eu faço isso aqui, gente. Vai seca. Vocês não espirem aqui. Pode pegar na parede, gente. É horrível pra tirar. Tá? É horrível. Então vocês mesmos fazem isso aqui. Tá bom? Eu tô arrumando hoje, gente, porque eu fico uns três dias sem arrumar, gente. Porque não tem criança. Quando a minha zeta vem, a minha bagunça, aí eu faço um paninho. mas isso aqui já é a faixinha, vocês entendam? Isso aqui é a faixinha. Eu só faço um paninho. Olha o danozão. Tá, gente? Olha. Vocês estavam sem ver, eu já dei aqui. Mas olha o chão. Olha o brilho. Tá, gente? O foco aqui é o chão. Olha o brilho. Esse é o sabão que eu faço, vou enxergar água porque ele é forte, porque é feito com aquele sabão que é sem nada, né? Foi feito. Então, e sabão em pó. Então, ele é muito forte. Dá pra lavar a roupa. Uma casa, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês o quanto eu faço com o meu chão. Com todos os chãos, eu faço isso. Com todos, eu faço isso, gente. Eu esfrego primeiro, limpo, eu dou espalho e depois eu faço a cera e eu brilho. Tem que brilho, né, gente? Mas eu vou trocar o chão e um dia eu troco. Se Deus quiser, gente. Inscreve no canal, deixa seu like aí, gente. Obrigada por tudo. Os inscritos, tá, ó. Obrigada, gente. Essa cera é baratinha, viu, gente? Ela é baratinha. Ela é cinco e pouco. Baratinha. Mas tem uma lá que é ótima. O brilho vai... Caríssima! Essa aí faz cric, gente. Aí, gente, ó. Tá pronto. Entendeu? É isso. Eu vou fazer um cheiro para jogar. Eu vou jogar no sofá. Uma vez eu vim cá, tirei a sujeira, né, da parede. Agora eu vou fazer um cheiro para jogar no sofá. Entendeu, gente? Vocês vão ver. Já fiz com o colchão. E o cheiro que eu vou fazer, gente, para jogar no sofá tem a ver com tal. Tá bom? Só isso. Tchau, gente. Inscreve no canal, deixe seu like. Beijo! Obrigado.